No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que você deve estudar em 2022 para ser um desenvolvedor front-end passo a passo. E no final do vídeo eu vou te deixar duas dicas para você que quer se destacar na hora de arrumar aquele emprego na área e também os dois melhores sites para estudar programação. Então vem comigo! O primeiro passo é estudar o HTML. Ele vai mostrar a estrutura da página. No HTML eu vou passar bem por cima o que você vai ter que estudar, mas no geral vai ser os fundamentos do HTML, tags, semânticas, boas práticas, formulários e validações e as meta-tags. Aqui eu estou mostrando um código bem simples do HTML e eu vou passar bem por cima o que ele está falando aqui. O doctype.html vai informar para o navegador que esse é um documento em HTML. HTML.lang você vai informar qual a linguagem, ou seja, português e inglês que você está usando para escrever o código. O read é como se fosse a cabeça da página, é o cabeçalho. Tudo que vai aqui não aparece no site, são as configurações. Agora a gente chegou nas meta-tags. Um exemplo aqui é o meta-share set utf-8. Esta é uma meta-tag em específico para as acentuações. Descendo aqui tem um link, que é o link do CSS, que está fazendo associação ao documento CSS, que é o próximo que a gente vai falar. Esse title é o título que aparece em cima da página, não é o título do documento, do texto, é o título que vai em cima da página. Terminando aqui, fechando o read, temos o body, que no caso é o corpo da página. Tudo que estiver aqui dentro vai aparecer no seu site para o usuário ver. Esse script eu estou fazendo uma associação do JavaScript, no caso, que vai ser o último que a gente vai falar aqui. Bom, depois de feito o HTML, chegou a hora de deixar seu site bonito. E para fazer isso a gente usa o CSS. No CSS, vamos começar aqui com os tipos de folhas de estilo. Lembrando que eu vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo. Se você quiser ver mais detalhadamente é só acessar aí. Todos os links vão estar na descrição. Depois você vai ter que ver a síntese, seletores, definições, unidade de tamanho, CSS, reset. Depois indo para as propriedades básicas do CSS, você vai ter que ver as propriedades de texto, propriedades de tamanho, posicionamento e espaçamento. E nas propriedades avançadas, temos aqui o Flexbox, que é uma propriedade para criar layout flexível e temos também o grid. Bom, agora o que o teu site já está bonito, mas falta a interação com o usuário, né? Esta é a hora que o JavaScript entra em cena. Passando bem por cima aqui do JavaScript, eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo de hoje. Você tem que ver os conceitos básicos, syntax, manipulador DOM, chamadas de serviço, manipulações de arrays e requisições para a API. Aqui temos um código em JavaScript bem simples, onde eu estou declarando uma variável idade, que está recebendo o valor 5. Aqui esse console log idade, está mostrando na tela o valor que a variável idade recebeu. Aqui uma outra variável altura recebendo um valor. E um console exibindo o valor que essa variável altura recebeu. Bom, e para finalizar, eu vou te mostrar o que você deve estudar para se dar aquela destacada. Geralmente, as vagas de serviço no LinkedIn pedem muito isso, que é alguma metodologia ágil como o Scrum, que você deve estudar Scrum, que é a que mais se pede lá. Talvez algum framework do CSS como o Bootstrap. E algum pré-processador como o SAS ou o SAS. Bom, e para finalizar aqui, eu vou te mostrar os dois melhores sites para você estudar programação. O primeiro site que eu vou te mostrar é um site de mapa de estudo. É só você ir no Google digital roadmap.sh. Aí você pode estar escolhendo aí o que você vai estudar, como front-end, back-end, react, angular. Vamos aqui em front-end para dar um exemplo. E aqui, como vocês podem ver, tem tudo o que vocês devem estudar sobre front-end. O segundo site que eu vou estar te mostrando tem mais de 500 livros gratuitos aí sobre programação. É só você ir no Google e digitar Free Programming Books. Você vai vir no GitHub, esse primeiro link aqui do GitHub. Aí descendo aqui embaixo, você escolhe o idioma que você quer ver os livros. Clicando aqui em português, você vai poder escolher agora o que você quer estudar. Clicando aqui em JavaScript, você vai ver todos os livros que tem aqui sobre JavaScript. Que você pode baixar e estudar de graça. Bom, esse é o final do vídeo. Se você gostou, se inscreva aí no canal, deixe seu like. Ative o sininho de notificação. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá.